Quando começou aquelas insatisfações por parte do Prigogin, e aí teve aquele dia D lá que ele entra com a tropa e vai até a primeira... É perto da Rússia, até perto de Moscou. Perto de Moscou, ele toma um batalhão, não foi isso? Numa cidade 100 quilômetros da fronteira, qual é o nome? Rostov-Undon. Ele tomou Rostov-Undon, que é a sede do Distrito Militar Sul. Ou seja, ali que é todo o planejamento russo da guerra naquele quartel-general. E foi tomado com muita facilidade e até com uma certa facilitação. Não sei qual palavra eu poderia usar. Não teve tanta violência. Não teve resistência, melhor. Não teve resistência, exatamente. E aí ele vai caminhando em direção a Moscou. E aí depois ele, no meio do caminho, ele volta. Aí falaram que o Putin convenceu ele a não... Na verdade o Lukashenko, que é o cara de Bélaros, teria conversado e arrumado uma solução ali. Sim. Não, eu não engulo essa história. E aí, cara? Aí vamos lá. Nesse momento, nesse dia, talvez tenha te dado a impressão, e pra muita gente que analisa a guerra, cara, o Putin tá fraco e o perigozinho é uma ameaça. Tanto é que, olha a força dele. Se ele não fosse tão forte, ele não faria isso, ele não teria essa ousadia, ele não teria tomado um batalhão sem resistência. E aí, quem acreditava nisso, porra, pensou, ó, tá perto do fim e ainda o perigozinho pode ser o cara de 2024. Bom, dois meses depois, ao que consta, não existe mais ele, né? Exato. E aí, agora, cara? Não, olha só, eu sempre achei que esse negócio era muito estranho pra ser realmente uma revolta. Pra mim, você sabe que o Putin e o Prigogin são muito próximos, né? O Prigogin é o cozinheiro do Putin, ou era o cozinheiro do Putin no Kremlin, né? E cozinheiro, pra ditadores, é a pessoa de mais confiança que ele tem, né? Aliás, não sei se você sabe... Ainda mais russo, né? Ainda mais russo, porra. Não sei se você sabe, a família do Putin era o cozinheiro do Stalin. Era, acho que, avô do Putin ou alguma coisa assim. Era um ancestral do Putin. Pra você ver como é que esse negócio de cozinheiro é importante pros ditadores, né? Enfim, o Prigogin é muito próximo do Putin. Então, desde o início, eu achei muito estranha essa revolta dele, né? A minha visão disso daí, e lógico, saber com certeza ninguém sabe, mas a minha visão disso daí é que o Putin tava preocupado com traidores no exército, com pessoas que tavam querendo esfaquear ele pelas costas. E aí ele combinou com o Prigogin. Prigogin, faz uma revolta aí que a gente vai ficar sabendo quem ficar do teu lado. A gente vai ficar sabendo quem é que te apoiou. E no final eu dou um jeito de encerrar esse troço. A gente conversa e diz que fez as pazes e coisa e tal. E a minha visão foi essa. Foi isso que aconteceu. Foi um golpe que tava combinado com o Prigogin. Inicialmente, né? Inicialmente. A visão inicial, né? Isso. Até porque não seria tão simples assim, né? Tomar a cidade de Rostov-Ondon, cara, não é tão simples assim. É um quartel-general principal da Rússia lá. Eles não iam tomar aquilo ali fácil, assim, sem disparar nenhum tiro, sem disparar nada, né? Pelo menos não é esperado, né? Não é esperado. Sim. Agora, a minha visão é que deu errado essa história. Porque o que pode ter acontecido? Pode ter um monte de generais tido declarado apoio ao Prigogin e aí o Putin falou, pô, peraí, aí a coisa piora ainda, né? O fato é que a visão que eu tenho disso daí é que deu errado esse truque dele, justamente porque o Prigogin teve muito mais apoio do que esperava e aí o Putin ficou numa situação ruim, porque ele não podia mais fazer amizade, não podia mais resolver o problema com o Prigogin, né? E teve que sair essa outra história de conversar com o Lukashenko, que, putz, fazer um acordo, mandar o grupo Wagner pra Bélos, um monte de coisa que não tem lógica nenhuma na história. Eu acho que foi a maneira que eles encontraram pra fechar esse nó, né? Mas até aí, o Prigogin é amigo do Putin, fez isso tudo de acordo com o Putin, pelo menos era a minha visão nessa história. Mas agora, o avião do Prigogin caiu, né? Você viu, o Prigogin, ao que tudo indica, todas as informações são que ele estaria morto. Sim. E eu quero que você fale sobre a queda do avião, mas todo mundo comprou essa ideia muito fácil, não? Ou não foi comprada pelo ocidente ali, não? Calma aí, vindo do Putin, pode ser uma mexida de peça negra ali, estratégico. Ou colou, dois meses antes, o tal do golpe lá do... Não, que o golpe demonstrou que o Putin tá fraco, é verdade, demonstrou. Mas demonstrou justamente porque o pessoal aderiu ao Prigogin, não era o que o Putin esperava. O Putin esperava que o Prigogin ia começar a coisa, ia ficar todo mundo contra ele, coisa e tal. De repente, ele teve um apoio grande. Então, isso mostrou, sim, a fraqueza do Putin lá no poder, e tanto que ele fez essas mudanças todas aí, acabou precisando matar o amigo dele, porque, no final das contas, não tem amizade entre mafiosos, né? Na hora que o mafioso ameaça o outro, meu amigo, não tem mais amizade nenhuma, né? O Prigogin acabou se ferrando nessa daí, mas eu não sei. Cada um pode tirar a interpretação que quiser disso daí, a gente provavelmente nunca vai saber, ou se ficarmos sabendo, vai ser daqui a muitos anos depois dessa guerra, se teve algum acordo ou não, se teve alguma coisa ou não. Sim, vai ter que entrar pra história pra poder ser pesquisado e tal. Mas, assim, se ele ficou... Então, seguindo essa análise, né? Se ele ficou fraco, ele precisava mostrar força. E mostrar força foi a queda do avião? Pois é, a impressão que dá é essa, né? O Prigogin acabou a coisa toda ainda muito forte. Não sei se você viu as imagens do Prigogin saindo de Rostov-Ondon e a população aplaudindo, cara. Isso. Mas o pior pro Putin não é nem a população, é que os soldados russos estavam aplaudindo o Prigogin. Porque o que o Prigogin falava sobre a questão de falta de munição, de falta de apoio, de corrupção do Shoigu, isso tudo ressona muito com o soldado russo. O soldado russo tá vendo esse problema no dia a dia dele, né? Então, é isso que o Putin precisava mostrar, que só não tem esse negócio, não, né? E aí, ele arrumou esse esquema do Prigogin ir pra Bélaros, mas aquilo ali nunca teve uma saída, nunca teve uma lógica muito grande. Na primeira oportunidade que ele teve, ele deu um jeito de derrubar o avião do Prigogin. Foi o que aconteceu. É, porque naquele momento, como durou só um dia, muitos também entenderam como o Putin é forte, né? O Prigogin viu, ó, calma aí, né? Bem por aí. E voltou. Então, ali já dava um indicativo de força do Putin. Mas fato é que hoje nós estamos dois meses após esse evento e o avião caiu. O avião caiu. E aí? E morreu não só o Prigogin, mas morreu um monte de gente que era da cúpula do Grupo Wagner, né? Então, lembra? Como é que começou essa história toda? Começou com a briga do Prigogin com o Shoigu. Sim. Então, o Prigogin, em princípio, num primeiro momento, não estava brigando com o Putin em um momento algum, ele estava brigando com o Shoigu. E justamente o Shoigu queria encampar o Grupo Wagner, queria que o Grupo Wagner passasse a fazer parte do exército russo. e para isso, talvez, até estivesse dando pouca munição e coisa e tal, estivesse gerando todo o problema ali. E, no final das contas, a impressão que deu é que o Shoigu ganhou num primeiro momento, mas o Prigogin continuou muito forte. E tem muita gente que diz até o seguinte, que talvez quem derrubou o avião do Prigogin não foi nem o Putin. Foi o Shoigu, foi o Gerasimov, foi o resto da pessoa ali que estava contrário ao Prigogin. Eu acho que não. Eu acho que foi o Putin mesmo. porque o Putin viu o Prigogin tão forte, tão popular. E, um detalhe, o Prigogin falou que iria lançar a candidatura para a eleição ano que vem. E, veja, eleição na Rússia, como disse o Peskov, é só uma burocracia cara. O Putin vai ganhar e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, cara. Se aparecer um cara muito popular, é difícil fraudar a eleição contra alguém muito popular. Você não consegue convencer o povo de que o A ganhou, sendo que o B é muito mais popular do que o A. Então, ia ficar estranho. O Prigogin tão bem na coisa, tão popular, tão querido. E o Putin ganhou com 90% dos votos? Como é que foi isso? Então, ia ficar um negócio estranho isso daí. Mas e se ganhar com 1 milhão e 800 de diferença só? Pois é. Aí dá para o pessoal, e ainda pode prender quem reclamar depois. É, um bom alerta, né? Um bom alerta que você me deu. Essas burocracias caras assim são chatas pra caramba. Eu quero dizer o seguinte, né, cara. Se o Putin disse, né? Ainda assim, o Putin, pô, se for alguém muito popular, não convence. Então, não basta só ele ganhar a eleição como sempre, sendo um ditador, tem que ganhar de forma convincente pra não ter revolta interna. É, porque o problema do ditador é o seguinte, né, cara. Numa ditadura, o cara tá cagando pro povo. O povo não interessa. Mas ele tá preocupado com o segundo em comando dele. O cara que tá ali debaixo dele. O cara que é o auxiliar dele ali. Porque pra esse cara querer virar o ditador e tirar ele, pouco custa. E o que impede esse cara de fazer isso? Justamente a visão de que o líder é muito popular. O povo gosta muito do líder. Então, ele não teria apoio pra derrubar o Putin e entrar no lugar dele. Mas você não tenha dúvida, meu amigo. O círculo do Putin ali é um monte de hiena. Um querendo comer o outro. Não tem esse negócio, não. Aliás, toda ditadura acaba sendo assim, né? Então, a preocupação dele é essa. Ele tem que mostrar muita força. Ele tem que ganhar muito bem a eleição pra não dar margem a isso. E aí eles fazem o esquema de cair avião. Pois é, cara. Mas não confirmado, né? Claro, né? Olha só, as informações que a gente tem é que o Prigogin caiu, morreu mesmo, né? Tem gente que diz, surgiu um boato aí de que ele estaria na Venezuela, que ele teria se exilado na Venezuela e coisa e tal. Veja, eu não acho que tenha procedência a esse boato, não. Mas saber 100% assim, né? Você bota a mão no fogo por isso? Não, não bota a mão no fogo por nada. Não sei. Sim, mas eu digo assim, nem o porta-voz russo não confirmaram que o Prigogin estava, né? Mas também não tem confirmação de que foi o Putin, ele nunca vai ter. Pois é, não vai ter. Mas, poxa, ele foi derrubado por um sistema de defesa antiaéreo russo. Ou seja, assim, pode ser que um soldado lá olhou para aquele avião, ah, aquele avião ali é um avião ucraniano, vou derrubar ele. Pode ter acontecido? Até pode, mas, pô, não ia acontecer isso, né? Os caras não são tão burros assim, né? Então, assim, alguém deu a ordem para ele, derruba aquele avião. E não só isso, como era comum, o Prigogin, embora ele estivesse tecnicamente em Bélagos, ele estava o tempo todo na Rússia, ele estava viajando de jatinho de tudo quanto é lado para tudo quanto é lado, ele estava ali normal. Então, o pessoal sabia disso. Tem um pessoal que está dizendo que o jatinho dele tinha desligado o transponder. O transponder é aquele equipamento que ele dá a informação do jatinho. E aí, nesse caso, você poderia justificar que o operador ali do defesa antiaérea olhou um avião ali naquela região. O avião não tem transponder, não dá para saber o que é, coisa e tal. Achou melhor derrubar o avião. Teria essa desculpa. Mas mesmo essa história do transponder desligado, é meio complicado isso daí. Não tem confirmação. Quem diz isso são os russos, né? É a desculpa que eles estão dando para terem derrubado o avião do Prigogin. Eu acho que seria um erro muito básico para derrubarem sem querer isso daí. Isso aí foi mandado, com certeza. Ainda mais que não era só o Prigogin. Como a gente falou, era todo o conjunto do grupo Wagner ali. Ou seja, parece uma coisa mesmo para querer matar o grupo Wagner. O segundo homem, o homem de confiança dele estava também. O Dmitry Utkin, que é o cara que começou militarmente, vamos dizer assim, o grupo Wagner. Porque o Prigogin é o financiador, é o cara do dinheiro. Quem realmente é a pessoa com experiência militar e coisa e tal, era o Dmitry Utkin, que era um antigo coronel do exército russo, e que justamente montou a estrutura militar do grupo Wagner e também morreu nesse acidente. E também tinha o cara que era o contador deles. Tinha um monte de gente, diretor, um monte de gente ligada ao grupo Wagner nesse avião. Então, irmão, mas também não parece, porra, pouca contingência dos caras não, cara? Como é que vai todo mundo no mesmo aeronave, depois de ter entrado numa briga com o Putin, cara? Pois é, aí que está, né? O Prigogin talvez confiasse demais no Putin, porque o Putin era muito amigo dele, né? O Prigogin foi feito pelo Putin. O Prigogin era dono de um restaurante ali em São Petersburgo, até o dia que o Putin resolveu jantar no restaurante do Prigogin, gostou da comida, e conversaram, e os dois são malucos, genocidas, todos os dois, né? Aí fizeram amizade entre eles, e o Prigogin virou bilionário por conta do Putin. O Putin contratou ele primeiro para cozinheiro dentro do Kremlin, e depois contratou a empresa que foi montada pelo Prigogin, a Concorde Catering, né? Para fornecer comida para presídio, para forças armadas, para não sei o que lá, e aí o Prigogin ficou multimilionário lá, né? Então, assim, talvez o Prigogin estivesse confiando no Putin. Não, eu estou conversando com o cara, o cara não vai querer me jogar de uma janela, dar chazinho de Polônia ou nada disso, mas talvez ele não tenha levado a sério a situação de que não tem amizade na máfia, meu amigo. Mafioso, no dia que um ameaçou o outro, acabou, não tem essa história, não. Pois é, e nem vai dar recado, né? Vai só acontecer, né? Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.